Sinceramente, a sensação que eu tenho é que os problemas são os mesmos. Entra ano e sai ano e parece que não muda, parece que não resolve. Hoje, o Flamengo tem os mesmos problemas que tinha no final do ano passado. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão. Carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para vocês. Vou trazer nesse vídeo o Boletim Médico. Paismem, a temporada nem bem começou e o Flamengo tem oito jogadores entregues ao Departamento Médico. Vou falar sobre isso, vou falar de dois negócios fechados, vou falar de uma proposta de 154 milhões de reais pelo Gabigol, vou falar também de uma vergonha com o Atlético Mineiro e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, humildemente eu te peço, mano, está faltando bem pouquinho para a gente chegar a 1 milhão e 800 mil inscritos, então eu queria pedir a você que não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então se não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo escrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para poder falar. Vou começar falando do manto 2, porque ontem vazou uma imagem que seria o segundo uniforme do Flamengo. E daí muita gente falando que aquela imagem ali, aquela camisa seria o manto número 2 do Mengão e tal, e tal, e tal. Porém, o vice-presidente de Secretaria do Flamengo colocou nas redes sociais que era fake. Ele pegou a foto assim, na verdade ele deu um reposte, né? Ele repostou e escreveu fake dizendo que não é aquela a camisa que vazou, que vai ser o manto número 2 do Mengão. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Falando de negócio fechado, o Flamengo assinou o contrato profissional, o primeiro contrato profissional com o volante Edmilson. Ele é a joia da base do Mengão, tem 16 anos e assinou o contrato até 2023. O Flamengo também contratou o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-15. Ele jogava no Independente de Limeira e vem para o Flamengo após destacar no Campeonato Paulista, fazendo 17 gols. O garoto aí se destacou por lá e vai vir para cá. Antes de eu falar dessa parada do Gabigol aí, dessa proposta de 154 milhões, e antes de eu falar desse departamento médico, que, mano, na moral, a bruxa dá solta no Mengão. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar sobre isso aqui. Vergonha, de novo, ontem. De novo, rapaz. Toda hora. Não é uma vez ou outra, mas toda hora a arbitragem erra a favor do Atlético Mineiro. Ontem, pela Libertadores, o América Mineiro estava ganhando de 1 a 0. Ganhando o jogo de 1 a 0. Daí, o Ademir, até foi a lei do ex, né? O Ademir recebeu uma bola em condição de impedimento. Claramente impedido. E o juiz deixou passar porque nessa fase de grupo da Libertadores não tem o VAR. Aí o Ademir recebeu a bola em condição de impedimento e acabou marcando o gol de empate aí. O Atlético Mineiro empatou em 1 a 1 contra o América Mineiro. É, meu filho. Tá pensando o quê? Mais uma vez aí o Atlético Mineiro sendo beneficiado por erros da arbitragem. O vice-presidente-geral do Flamengo até colocou nas suas redes sociais. Mas começou o ano. E é verdade. Começou o ano. Bom, por falar em começar o ano, o Flamengo tem os mesmos problemas do ano passado. Isso mesmo. Hoje nós estamos na segunda rodada, né? Vamos jogar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogamos a segunda rodada da Libertadores. E, cara, o Flamengo tem oito jogadores. Oito jogadores entregues ao Departamento Médico. É quase um time inteiro entregues ao Departamento Médico. Vitinho com uma lesão na coxa. Ayrton Lucas com uma lesão no tornozelo, já vem machucado. Fabrício Bruno tomou uma pancada do Manuel no jogo contra o Fluminense, também no Departamento Médico. O Bruno Henrique tá com dores nos joelhos. O Rodrigo Calho tá com uma lesão no joelho, já é muito antiga. O Mateuzinho tá com uma lesão na coxa. O Gustavo Henrique com uma lesão na coxa. E o Pablo tá com uma lesão no joelho. Ontem o Flamengo soltou uma nota informando sobre o Mateuzinho e sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ainda é dúvida pro jogo de domingo. O Mateuzinho tá fora da FCAI de 10 a 15 dias parado. Vou passar a situação de cada jogador. O Ayrton Lucas está fazendo trabalho com fisioterapia. Existe uma possível remota chance dele estrear no Flamengo quarta-feira contra o Palmeiras. Já o Vitinho não tem previsão de volta. Ele teve uma lesão de grau 2 e exige mais ou menos 3 semanas de recuperação. Fabrício Bruno tomou uma pancada no jogo contra o Fluminense do Manuel. Ele teve até febre, mano. Tão forte foi as dores que o Fabrício Bruno sentiu por conta dessa pancada. O Rodrigo Caio junto com o Pablo já estão fazendo um trabalho de transição de volta. Há uma expectativa que o Pablo estreie na próxima quarta-feira. Já treinou com o grupo, já tá treinando com bola, já tá naquele processo ali de transição e tal. Há uma expectativa que o Pablo estreie quarta-feira no Maracanã contra o Palmeiras. Já o Rodrigo Caio, o departamento médico, tá tomando muito cuidado porque tem que fortalecer o músculo. O Rodrigo Caio tá há muito tempo parado. Tá desde o ano passado parado. Então assim, tem que fortalecer, tem que... não pode deixar... Tem uma série de cuidados que se tem que tomar com o Rodrigo Caio. O Bruno Henrique, ele sentiu dores no joelho direito. Fez uma infiltração no local para aliviar as dores. E provavelmente aí pode ser desfalque no jogo domingo contra o São Paulo. E daí o Matheusinho, com certeza desfalque, sofreu uma lesão e deve ficar de 10 a 15 dias fora. Tá certo, rapaziada? Esse é o boletim médico do Megão. É a bruxa solta no Flamengo. Bom, mudando de assunto aqui, falando sobre o flerte entre Gabigol e Atlético de Madrid. É porque o Atlético de Madrid estaria disposto a fazer uma proposta de 154 milhões de reais para tirar Gabigol do Flamengo. Segundo o jornal Ficharres, a situação é basicamente a seguinte. O técnico Simeone, ele gosta do Gabigol, ele gosta do estilo do Gabigol, ele gosta da maneira que o Gabigol joga. E daí o valor que eles estavam dispostos a desembolsar pelo atleta é de 30 milhões de euros. O que daria hoje 154 milhões. O euro deu uma derretida aí, embaçada. Então essa queda do euro automaticamente desvalorizou os jogadores. Os jogadores não, ele desvalorizou as negociações. Porque 30 milhões de euros é mesmo 30 milhões de euros. O euro 5 ou o euro 7, não muda absolutamente nada. Mas desvalorizou as negociações aí de alguns jogadores. Eles estão dispostos a fazer uma proposta. 30 milhões de euros pelo Gabriel Barbosa. Daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que acompanha o nosso canal. Você, você venderia o Gabigol por 154 milhões de reais? Você acha que o Flamengo deve aproveitar essa oportunidade? Você acha que o Flamengo deve vender o Gabigol? Coloca por favor nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Lembrando que tudo que vocês comentam aqui, a gente procura estar lendo e estar respondendo na medida do possível. Uma outra coisa que eu queria falar é que amanhã o Flamengo vai treinar de manhã no Nindurubu. 9 horas da manhã e nós vamos transmitir esse treino na Flazoeiro TV. Lembrando, gente, que o que a gente transmite na Flazoeiro TV é tudo que o Paulo Souza deixa. A gente não transmite nada que o técnico não deixa, tá? É tudo que o técnico deixa. Tipo assim, ele sabe que o treino está sendo gravado. Ele sabe que está todo mundo assistindo. Então é o que ele deixa, tá bom? Então, amanhã, 9 da manhã, a gente entra ao vivo na Flazoeiro TV, direto do Nindurubu. Uma outra coisa que eu queria falar é que o sorteio do Bolão eu vou fazer amanhã, tá? A gente, infelizmente, não conseguiu fazer depois do jogo ontem, porque... Antes de ontem, porque... Assim, jogo no Maracanã de liberdouro, a gente não pode fazer vídeo dentro, tem que gravar fora do Maracanã. E aí tem que levar tripé, tem que levar celular, tem que levar um montão de coisa. Eu acabei esquecendo de levar o tablet para fazer o sorteio. Então amanhã, 9 horas da manhã, no Nindurubu, eu vou fazer o sorteio do... Eu vou fazer o sorteio do... Ai, meu Deus. O sorteio do Bolão, beleza? Então não vacila. O sorteio do Bolão vai ser feito amanhã, às 9 horas da manhã. Beleza, rapaziada? Ó, vou ficando por aqui. Lembrar vocês que está rolando promoção na loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. O manto 2 está em promoção. E o manto 1 e o manto 3 também estão aí com frete grátis, tá bom? Ó, promoção manto 2. Manto 1, manto 2 e manto 3 com frete grátis para todo o Brasil. Só chamar. 21-998-64-6665. 21-998-64-6665. Chama lá, fala que viu aqui. E, cara, com certeza você vai aproveitar as melhores promoções. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. E é nóis. E é nóis.